Fala galera, Alexandre Nogueira da Universidade Marketplace, eu sou embaixador GS1 e a gente tá começando mais um GS1 Talks especial Marketplace, que é o videocache da GS1 Brasil, né, que é a única associação homologada pra te entregar código de barra, o famoso EAM, né, o código de barras válidos e registrados no Brasil e no mundo inteiro. E hoje, pra continuar o papo de Marketplace dos episódios que tem acontecido, a gente tá aqui do meu lado, né, eu vou ter o prazer de fazer um bate-bola que a gente já faz há muito tempo com Gil Matelbaldi. Fala Gil! Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse videocache aqui, poder trazer um pouco de experiência e poder contribuir aí também. Parabéns aí pelo GS1 também pela sua oportunidade. Boa, vamos lá, vocês vão conhecer as multifacetas do Gil, né, a gente tava já antecipando os assuntos aqui, a gente tem muita coisa pra falar e eu acho que vale, a gente vai passar pela história, né, pra quem conhece também, ou eu ou o Gil, né, já do comecinho lá, eu acho que nós lenhamos o mato que ninguém queria lenhar lá atrás, mas Gil, eu acho que você já contou algumas vezes, mas eu acho que sempre vale falar, né, cara, quem que era o Gilmar, né, como é que o Gilmar chega no mundo online, de onde que o Gilmar vem? Legal, o Gilmar era um sargento do exército, né, fiquei 12 anos nas Forças Armadas, e em 2010 eu tive um ponto de inflexão que eu sempre conto, que minha mãe me pediu 3 mil reais pra dar de entrada na minha casa a minha dívida, que eu chamo de minha dívida, né, que é 30 anos pra pagar, e eu não tinha. E eu tava ali, ganhando meu dinheiro no exército, como sargento, me aposentar com o capitão, uns 12 mil reais por mês, enfim, eu já tinha minha vida certa e estabilizada. Só que eu precisava ajudar a minha família, e aí eu resolvi buscar alguma coisa pra mim vender, alguma coisa pra mim levantar um dinheiro a mais e poder aí estar ajudando a minha família. E aí foi que eu comecei a comprar no Ebay, comprava no Ebay na época, e vendia material militar dentro do próprio batalhão. Então, comprava lá e vendia, só que sobrou algumas coisas, sobrava e eu não tinha onde escoar, eu fui ver se, na época, tava começando a se falar de vendas na internet, em 2010, né, era bem pouca gente aí, ninguém falava, na verdade, né, que começou a falar de vendas na internet pra gente, em 2015, 2016. E aí eu fui, pesquisei e conheci o Mercado Livre, né, e aí comecei a vender esses materiais que sobravam no Mercado Livre. Então, e aí começou as coisas a acontecer, eu colocava lá, vendia muito rápido, e algumas importações futuras eu já nem vendia mais no batalhão, que tinha que vender fiado, né, paga depois. Não, eu já vendia direto no Mercado Livre, e aí as coisas começaram a acontecer a partir desse início aí, de começar a vender no Mercado Livre. Isso foi lá em 2010, lá atrás, era a época que você tava em Foz ainda, onde é que você tava nessa época? Porque militar roda o mundo, né, você roda em todos os lugares. É, nessa época eu tava na selva ainda, eu fiquei três anos no batalhão de selva, na divisa com Colômbia e Venezuela, só que eu mandava pra Joinville esse material lá de Joinville, que era vendido no Mercado Livre, porque no Amazon não tinha como vender. Só que eu mandava pra Joinville, e aí minha irmã fazia essas postagens aí na internet pra mim. Mas era uma época, digamos que, mais fácil de vender, só que não se vendia tanto como hoje. Perfeito. Era, as pessoas falaram, ah, mas você começou quando era fácil. Entre aspas, né, hoje tá mais difícil, mas tem muito mais escala, né. É, se a gente for olhar o próprio Mercado Livre, faz um milhão de pedidos ao dia, só depois da pandemia. Até a pandemia não fazia esse número, só fazia Black Friday, entendeu? Então a galera olha lá atrás também, né, e acha que o volume era esse, né. 2010 era, sei lá, 2 bi de faturamento por ano. Era pouquíssimo, hoje passa de 40, né. Ô Gil, e durante essa trajetória, porque até, depois eu quero que você fale da academia, mas eu queria entender antes, porque muita gente que vai tá ouvindo a gente, passa pela mesma decisão, porque, por exemplo, você tinha um cargo estável, você tinha uma carreira estável, né, super condecorado, tanto que você já fez Guerra na Selva, não sei quantas vezes, que é super difícil o treinamento e etc. E aí você começa, como é que foi o conflito, né, entre sigo nas Forças Armadas, não sigo, pô, isso aqui é bom, não é? O que que realmente fez o pontapé pra você tomar essa decisão? Legal, é, legal a pergunta. Eu até hoje gosto muito das Forças Armadas, eu era um militar que, eu vivia aquilo, né, então eu fiz curso lá de, da elite do Exército, as ações de comandos, Guerra na Selva, era parquedista, montanhista, eu fiz todos os, eu era da elite do Exército, então não era um militar ali qualquer que só faz ali pelo dinheiro, né. E eu comecei em 2010 a vender, mas eu só saí do Exército em 2015. Durante cinco anos eu fui indo em paralelo, né, eu vendia, só que chegou em 2015, eu estava ganhando em torno de 25 a 30 mil por mês, isso tudo documentadinho ali no Excel, pra mim poder ter noção do que estava realmente ganhando, e cinco, quatro ou cinco mil no Exército. E eu coloquei na balança, olha só, coloquei na balança, fiz uma conta, eu falo, olha, se eu me aposentar aqui no Exército e viver até os 80 anos, eu vou ganhar em torno de 2 milhões e meio. Esse vai ser o ganho que eu vou ganhar, ganhando lá com 12 mil como capitão depois. Vou ganhar em torno de 2 milhões e meio. E aí quando eu fiz as contas ali, se eu sair do Exército, me dedicar 100%, se eu dobrar esse valor, passar pra 50, 60 mil, meu lucro mensal, em cinco anos eu consigo ganhar esses 2 milhões e meio. E eu falei assim, não, peraí, deixa eu sair daqui, velho. Aí fui lá e pedi pra sair do Exército, o povo não acreditava, porque é difícil alguém sair de carreira. E deu muito certo. Em 2018 eu já tinha conseguido essa grana já, antes de cinco anos já, eu já tinha conseguido a grana, que eu já tinha importadora, tava girando, né, e tal, que eu ganharia pro resto da vida ficando no Exército. Então assim, foi uma decisão difícil porque eu gostava, porém, foi extremamente, da forma, eu lembro pela forma financeira, extremamente compensadora. Em três, quatro anos eu ganhei o que eu ganharia em, sei lá, 50 anos pra frente. Boa. E aí o que eu queria, porque quando a gente olha pra história, né, muitas vezes a gente fala, ah, mas por que as decisões difíceis, a saída, então o Gil sai e aí você volta lá pra Foz, Joinville, aí você fica naquela região e depois você vem pra São Paulo. Quando é que você vem pra São Paulo e por que você decide vir pra São Paulo no meio do negócio? Legal, vocês devem saber dessa história, né? Eu tava importando 2017 e os Correios colocaram uma regra que qualquer produto, tudo era Correios na época, né, na época de 16, 17, não tinha mercado de envios, enfim. Eu achei o Coletas nasceu em 17, mercado de envios, coletas do mercado livre, né? E aí o Correios colocou uma regra, se um dos lados do produto tiver mais de 70 centímetros, você tem que pagar mais 79 reais por envio. E todos, eu importava cadeira, mala, e tudo, simplesmente, eu tava faturando 500 mil por mês, produtos importados, e simplesmente caiu pra 40 mil no próximo mês. E aí o que acontece? E aí eu tinha decisão, tava dois containers vindo e eu tinha dois pra vender, só que os dois que tinha pra vender eu não tava conseguindo. Se eu não vendesse, eu não conseguia pagar o que tava vindo e ia perder, ia falir. E aí o que acontece? Aí eu estudei, vi que aqui em São Paulo tinha a Coletas do Mercado Livre, e falei, ah, eu vou pra São Paulo. Coloquei a mochila nas costas, vim pra São Paulo, arrumei galpão, dormi um mês no galpão, vi a mercadoria, consegui vender, quando chegou eu tinha dinheiro pra pagar o que chegou. Mas resolvi o meu, eu sempre, eu conto essa história e falo que a gente tem que ter, uma das características pra se ter sucesso é ter, estar se adaptando o tempo todo, né? Adaptabilidade. E nessa época foi o meu maior ponto de inflexão de adaptabilidade, ou me adaptava ou falia. Aí eu vim pra cá e as coisas aconteceram, e aí já começou ali, na época eu acho que eu já era influenciador, a gente já tinha 17, já era, né? Mas você tava começando, um ano e pouco, dois anos, né? É, a gente começou primeiro, né, do que todo mundo lá atrás. Até dentro dessa parte, eu vou querer falar da importação, mas antes pra gente, até pra gente entender, né, o que o Gil tem hoje, né? Porque a gente falou do começo, então o Gil era um militar, e eu tenho parente militar, eu acho super legal também. Não acho que eu conseguiria fazer o curso de Guerra na Selva, porque eu sei que vocês acabam comendo bolacha com sardinha, com o que tem ali no meio e vai embora, né? Então, eu acho que eu não conseguiria, mas o que o Gil militar conquistou até hoje, né? Porque você também é um cara multi negócios, né, hoje. É, hoje a gente tem um grupo de empresas, né? Então eu tenho desde empresa de tecnologia, tenho três softwares, né? Aí tem empresa de contabilidade, tem empresa de logística, tem importação, fabricação, tem o... Eu forneço também, pra uma grande empresa, eu não vou falar o nome, mas eu forneço o filme Stretch pra eles, e é coisa de quatro milhões por mês. E... Aí agora o último que eu lancei foi o Marte Place, que é o Marte Place só atacado B2B, que tem um mês e meio que eu lancei, e tá decolando, graças a Deus, dando muito certo. Mas então a gente faz evento, né? Faz Recon Summit, faz imersão, a gente tem consultoria, então ao todo são nove negócios, que eu coloquei dentro de uma hold, eu tenho uma hold, com esses negócios todos conectados. Mas olhando lá pro Gilmar, que saiu do exército pra hoje, digamos que em nove anos aí, deu pra evoluir muito, cara, muito. Mas nada vem de graça, né? A gente tem que... Eu acho que um dos pontos aí dessa minha evolução foi essa exposição que a gente tem na internet. Se não fosse isso, eu só teria uma importadora hoje, uma fábrica ali, não teria os outros negócios que... Essa parte do influenciador que acabou ajudando a proporcionar, eu entendo dessa forma. Legal. E aí aproveitando que você falou de exposição, né? Quando a gente olha toda essa viabilidade. Hoje quando a gente fala de academia do e-commerce, né? E quando a gente vai olhar pro passado. Por que que ela surge, né? Se o Gil tava lá vendendo bem, se você pegar o perfil de um militar, não é ser um cara que gosta de se expor. Pelo menos a grande maioria. O meu tio é militar. Ele não conta nem os segredos. Eu falo, pô, e aí? Ele já fez operação no Haiti. Quando eu quero conversar com ele, ele não conversa nada, né? Porque vocês são super focados e fechados. O que faz você fazer isso naquele momento? E quando foi? Ah, foi 2016, eu acho. 2016 ali. Já tinha saído do exército. E tava vivendo de vendas online. E aí surgiu o marketing digital na época, né? Todo mundo tava o início de Corrado Adolfo, de Érico Rocha ali. Começaram a falar, não, você pode ensinar aquilo que você sabe. E eu falei, ó, mais uma oportunidade de negócio. Ensinar o que eu sei também aqui. Comecei naquela ideia de, Ah, vou vender um treinamento aqui de mercado. Eu quero contar essa história, né? Vou vender um treinamento aqui de mercado livre e tal. Eu já vendia, né? Eu já vendia lá seus 500, 600 mil. Tinha minhas contas Platinum no mercado livre. Já era importador. Eu tinha uma experiência. Eu já tinha autoridade pra estar ensinando. Só que aí fui lá, fiz um curso com o Conrado Adolfo. Fui aqui em Campinas. Voltei todo empolgado. Vou fazer um milhão de reais agora com o curso, né? E aí fui lá, gravei, gravava o curso de noite, de madrugada, editava, eu mesmo, fazia tudo. Aí lancei o curso. Vendi um pro amigo meu, que ficou com dó. Ficou com dó de mim, né? Foi lá que comprou. Aí que eu entendi. Não, peraí. Não é pra você vender alguma coisa na internet, primeiro você tem que virar uma referência. E aí que eu fui me lançar no YouTube, eu tentava virar uma referência nessa área que era, na época, só mercado livre. A gente fala de tudo. Importação, lucro real, enfim. Loja virtual, mas na época era só mercado livre. Inclusive você também, era só mercado livre, né? Só existia ele, parece que era. Só era, mercado livre e loja virtual. E nós não era falacidade de loja virtual. Mas fato é, eu entendi que para se vender na internet, você tinha que estar exposto. E aí que eu fui me exposto. E eu lembro até hoje, a Camila gravou umas 10 vezes o primeiro vídeo. Gaguejava, não saía. E hoje é tão natural a gente falar, mas não foi fácil no primeiro momento, não. que se expor, principalmente sendo militar ali, que tem toda aquela carapuça que você veste, veste de homem sério, né? Então era sargento. Para me aparecer na internet foi difícil, mas fui superando e hoje é natural. Boa. E você ainda tem essa carapuça de homem sério, porque todo mundo que a gente conversa, fala, pô, o Gil é focado, ele é sério. É o que eu falo. E isso eu falo para todo mundo. Falou, Gil, tem uma característica que, na minha visão, o exército te trouxe muito forte, que é o foco mesmo, né? Tipo assim, você não perde tempo. Eu lembro de uma vez, e eu não vou citar o nome, né, de um podcast, que aí eu recebi o convite, eu fui, e aí eu falei, poxa, o cara falou que você não quis vir. Aí você falou, cara, não consigo perder meu tempo com isso agora, eu estou focado. E aí até falei para o cara, falei, cara, não leva mal, o Gil é isso mesmo. Eu falei, ele vai ser focado. E acho que isso também trouxe a constância, né? Porque a gente começou lá atrás, num mercado, passando por várias coisas no meio do caminho. E aí, ô Gil, quando que você nasceu importando? Porque hoje você é visto como uma das referências que a gente tem para a importação, principalmente no assunto e-commerce, marketplace, embora você esteja sempre no ambiente de negócio. Mas você nasceu importando? A primeira coisa que você fez foi a importação ou não? Como é que ficou isso? Não, né? Comecei lá no eBay, e depois virei revenda, fui maior vendedor de mochila no Mercado Livre, lá em 2015. Comprava muita mochila aqui em São Paulo, mandava para... Estava em Pós-Diguaçu na época. E aí, essa parte da importação nasceu do eu pesquisar, né? Entender onde que eu consigo comprar mais barato as coisas, né? E aí comecei a investigar e pesquisar. E 2015 para 2016, eu trouxe meu primeiro contêiner da China. Mas na época, tudo era mato também. Não tinha ninguém ensinando sobre importação, essas coisas, né? Aí fui pesquisando aqui, pesquisando ali, paguei uma consultoria aqui, outra ali, não consegui resolver. E aí, ainda, o link da China Link me chamou e falou assim, Gilmar, eu queria fazer um podcast contigo, não sei o quê. Eu estava... Eu falei, ah, beleza, vamos fazer esse podcast, então. Eu estava começando a falar na internet, de Mercado Livre, né? E aí ele começou a me ajudar a fazer essa primeira importação. Então, as primeiras importações eu trouxe aí com a China Link. E aí, depois eu fui trazendo, trazendo e o negócio foi crescendo, pegando pressão. Em 2020, eu parei de importar, fiquei um ano e meio sem trazer nada da China. Voltei em 2022 só. Porque o dólar saiu de... O frete saiu de 2 para 15 mil dólares, né? E ali eu entendi uma coisa também, até legal, traz esse gancho, que a gente não pode depender de um canal de aquisição de produto só. Perfeito. Ah, eu só importo, eu só tenho importadora. Se eu dependesse só de importar, eu tinha quebrado naquela época ali. Porque... Não é que tinha quebrado, porque importador não quebra. Importador tem grana. Sim. Você não é importador sem grana. Ah, eu sou importador e não tenho grana. Não. Você trouxe a mercaderita aqui, no máximo você vendeu. Sim. Você vendeu, não comprou mais, mas não quebra, né? O cara ficou com grana no caixa. Mas... Chegou o momento que eu fiquei com um estoque bastante encalhado, porque subiu tanto o frete lá que as pessoas estavam comprando cadeira nacional e não estavam comprando cadeira importada, que eu trazia cadeira na época, né? Sim. Eu falei, não, peraí, deixa eu tomar um outro rumo aqui agora que eu criei embala web. Fui criar uma fábrica de papelão, envelope, fita, essas coisas, e aí eu identifiquei um outro nicho de mercado, que é a fabricação. Que hoje, no meu ponto de vista, é muito melhor do que importação. Só que tem pontos positivos e negativos, a gente poderia ficar uma tarde inteira falando sobre isso. Mas são... Vivendo, revenda, vivendo importação, vivendo fabricação, eu fico com a fabricação. Legal, podemos... Eu vou querer entrar nesse embate, né? Que a gente tem. Hoje, eu ainda dentro da importação, né? E até aproveitando, a gente está no GS1, e quando a gente fala sobre movimento próprio EAN, o código de barra, a gente vem passando por uma transição, que talvez você que está ouvindo a gente, se você conhece o GS1, com certeza você já entendeu que existe uma transição acontecendo, até por parte do Cefaz, e etc. Antigamente, era muito comum, né? A gente ter as planilhas geradoras, né? Que geravam números em sequências válidas, e etc. Só que isso não são números registrados e válidos. que só o EAN vai te entregar essa conformidade legal para o teu negócio. E a gente está passando por uma mudança muito forte, aonde o Cefaz tem exigido isso em diversas categorias e vai chegar na sua totalidade, aonde o próprio Marketplace tem exigido fazer esse check. Por que isso? Porque o código de barra, ele é como se fosse o RG, o CPF da tua mercadoria. E ele carrega todas as informações. Então, com um único número, a gente consegue verificar, desde uma licença da Anatel que aquele produto tem ou não tem, assim como um registro de Anvisa ou como todos os dados tributários de um produto. Então, essa movimentação, ela começou a se intensificar já faz uns anos e ela tem chegado com mais força ainda no mundo dos Marketplace. Então, é muito importante que você não deixe de conhecer quem organiza aqui esse videocast, que é o GS1, para você entender. Porque muitas vezes a gente tem na cabeça que não é acessível você ter o seu próprio código de barra. Antes era algo que só quem fornecia para grandes atacadistas e supermercadistas faziam. Mas hoje, dentro do e-commerce, isso já é necessário. Até porque isso vai trazer velocidade para o teu negócio, relevância dentro dos canais e vai garantir com que você não tenha nenhum problema, independente da legislação que entre em vigor no Brasil, que o seu produto vai estar corretamente identificado. Então, você pode procurar em algum lugar desse vídeo aqui, vai ter um link para você conhecer o GS1 e saber mais sobre isso também. Ô Gil, quando a gente fala de importação, porque eu falei do código de barra, que eu acho que ele carrega toda a informação tributária, fiscal, carrega a marca, carrega tudo do seu produto. A importação, assim como a fabricação, você vê ela como uma forma da gente lidar com a concorrência tão grande? Porque é igual a gente falou, o pessoal fala lá era mais fácil, era nada, porque você tinha que mandar teu próprio pacote, gerar tua própria logística. Hoje em dia, o marketplace te entrega tudo, o cara bota o produto no Fulfilme, te bota o produto. Cobrar do cara. Você tinha que cobrar do cara, é mesmo, tinha cinco pessoas ligando, falou, você clicou no comprar, você tem que pagar e tal, e a galera não sabe nem o que era isso, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo muito mais concorrido, até pela exposição da internet, muitas empresas, a pandemia e etc. Fabricar, importar, a construção de marca, você é um cara que fala muito sobre marca, qual que é a importância disso dentro do jogo da concorrência? Ah, eu acho que é o grande diferencial, focar na, eu entendo que o futuro do comércio eletrônico tem a ver com se você for uma revenda, você vai estar ali brigando com margens apertadas, tendo que ganhar na grande escala, quero vender o HP, quero vender Samsung, trabalha com margens apertadas e ganha na escala, essa é uma realidade. importação e fabricação, aí eu diria que a marca própria é o grande diferencial, por quê? Você criar um produto, colocar a tua marca e plugar no Smart Place, na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, com a tua própria marca e criar teu próprio catálogo e registrar isso bonitinho, onde você vai estar derrubando quem vai estar plugando no teu catálogo ali. Isso acontece muito nos Estados Unidos, eu estava, eu tenho um amigo dos Estados Unidos que vende na Amazon americana, ele é de lá e vende na própria Amazon americana, então ele fala, esse fone aqui de podcast, lá vai ter 50 igualzinho, igualzinho esse aqui, é o mesmo, não tira nada, só que tem 50 marca diferente. E aí as marcas, as empresas, as indústrias nos Estados Unidos, elas já, elas já, elas já entenderam esse sistema e elas já fazem com a tua marca. Legal. Então elas já, elas entendem que elas têm várias marcas diferentes, é melhor, é igual o chinês, não é pegada marca, né? Aqui no Brasil ainda não é uma realidade, então tem que evoluir isso, mas você ter a tua própria marca plugada no teu produto, você ter o teu próprio catálogo no Smart Place no futuro, eu vejo como o diferencial. porque aí você joga o jogo que não jogava antigamente quando existia o catálogo, que é o do ranquear. Uma vez ranqueado, você tem uma boa reputação, uma boa logística, você está vendendo todo dia e você pode vender um pouquinho ainda mais caro. Legal. Isso é fato, pode vender mais caro porque está na frente, tem muita exposição. E eu digo que vai ser um grande diferencial para aqueles empreendedores que conseguirem criar a sua própria marca e seus próprios catálogos no Smart Place. Boa. E até pegando, você citou uma coisa que é legal, porque você falou do diferencial da marca própria. Vamos trabalhar em dois ambientes agora, a gente falando com quem já fatura e a gente falando com quem está começando. Talvez a pessoa que está iniciando vai falar assim, ah, mas eu não consigo pegar uma fábrica, eu não consigo. Como é que é a tua visão sobre momento? Porque você mesmo falou do Gil lá no começo, que passou pelo varejo, que foi para importação. Você acha que às vezes a galera quer pular a etapa demais e se frustra? Como é que você indicaria para uma pessoa que está iniciando conseguir fazer essa construção? Seguir o fluxo. O que é seguir o fluxo? Se você é pequeno, você não tem contas fixas, você não tem um espaço gigante, você não tem colaborador, você está começando um negócio, tem pouca grana. Então você vai ali e compra esse fone de podcast por R$100. e aí, digamos, você vai vender lá e sobrar R$15 para você. Sobrou R$15. Se sobrar R$15 para o Gilmar, eu tenho R$15 de despesa fixa, de imposto. Não dá. Para você dá, para mim não dá. Então eu tenho que buscar esse fone mais barato, eu tenho que dar um jeito de baratear, que já é o futuro, esse é o teu futuro. Mas nesse momento, não tem... Eu sempre falo, as pessoas, elas querem chegar no momento futuro, no presente. Não, viva o teu momento, você não tem despesa fixa, você não tem imposto alto. Então aproveite para você aumentar teu capital ganhando nesse momento, aproveitando isso a teu favor. Porque vai chegar um pouco à frente, vai ter um ponto de inflexão. O imposto vai começar a crescer, você vai começar a ter que pegar um espaço maior, vai ter que sair muitas vezes da garagem de casa, que eu comecei assim também, sair da garagem de casa, vai começar a crescer. E aí você vai ter gastos de espaço, gastos de pessoal, imposto mais alto, e aí esses 15 que sobrou para você aqui já não vai virar esses custos. E aí você vai ter que nesse momento vai estar com grana e aí você vai começar a pensar, peraí, vou terceirizar uma fabricação, sei lá, estou vendo uma cortina aqui, você pode comprar o rolo de cortina e terceirizar a fabricação dela, colocar tua marca, pode, se não tem dinheiro para importar ainda. Então você pode começar terceirizando a fabricação, depois, peraí, vou comprar uma máquina de alguma coisa, vou fazer envelope, vou fazer sacolinha craft, sei lá, e vai fabricar alguma coisa, que é um dinheiro que você conseguiu levantar com custo baixo aqui, por mais que você tinha pouco, você com custo baixo, imposto baixo, você conseguiu levantar uma grana, e aí agora você tem uma grana, ou para começar uma importação, devagar, lento, que o giro é rápido, é lento, ou fabricar alguma coisa, ou vai ter que se adaptar, porque a revenda nesse segundo momento, que o imposto tiver 8, 10, a conta não vai fechar mais, então você, esse é o segundo ponto de inflexão. Perfeito. Então assim, dá para começar, tem espaço, e entender que esse é o teu momento. Perfeito, é que às vezes a galera quer começar e olha para o cara que fatura um milhão e fala, ah, mas já tem alguém que vende um milhão, eu costumo falar que no mercado, eu fiz um levantamento no mês passado, quando a gente olha só no mercado livre, a categoria de casa, móveis e decorações, faturou 1.4 bi em reais, então se você olhar é impossível, você olhar para um cara que está começando e falar, cara, você não tira 50 mil reais de 1.4 bi ao mês, é porque você está fazendo alguma coisa errada, e não tem a ver com importar ou com fabricar, eu acho que tem a ver com seguir esse caminho. Hoje, a gente falou de crescimento, pelo menos durante o crescimento do meu negócio também, assim como você, a gente cresceu muito em todos os negócios, e eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir ir controlando tudo e gerenciando tudo, o que você olha, falando da tua importadora, que você ainda vende muito e atua dentro de todos os canais de marketplace, ainda atacado e etc, quais são os indicadores que você controla muito de perto, como Gilmar, como gestor, o que você gosta de olhar que você não perde, e o que você usa de sistema, que você acha que é essencial para quem quer crescer com qualidade? Ah, indicadores, controle de estoque e margem, controle de curva A, curva A, inclusive dentro do meu galpão, eu tenho um espaço, que eu estou fazendo mezanino agora, já reservei o espaço da curva A separada da BC. Legal. porque além de olhar via sistema, a gente hoje utiliza a loja Hub, que é o nosso software próprio, mas além do, para controlar estoque, enfim, nota fiscal, mas além de olhar no sistema, eu ainda sou uma nina de velho, eu gosto de olhar, eu gosto de ver lá na partilha, por que está faltando esse produto aqui? Porque já não sou mais eu que compro. Então, como não sou mais eu que compro, então eu olhando aqui eu consigo, se tiver com a minha curva abastecida, eu sei que eu estou vendendo bem. Se a curva A tiver algum com buracos, o faturamento tende a cair. Sim. Então assim, essa é coisa que sempre fiz isso e continuo fazendo. Separa. Ah, mas sai da sequência do produto, não importa, joga para cá a curva A. Eu quero ver a curva A separada da curva B e C. Porque é onde que eu tenho que focar para o meu crescimento ficar crescendo. Outras métricas que eu olho bastante é o meu curva A não significa que é curva A no mercado. E o meu curva B ele pode ser um curva A do mercado. Então, às vezes, ele é curva B no meu negócio porque eu não estou explorando ele da forma correta. Eu não estou colocando... Existe uma energia que você tem que colocar no produto. Existe uma energia que você tem que colocar no cadastro, nas fotos, na análise diária, no Eds, na estratégia de você ficar olhando para aí. Deixa eu subir 50 centavos que eu ganhei. É isso. E isso é um exercício diário. Simplesmente, liguei o Eds, boom. precifiquei aqui. Ah, baixei um real do concorrente, botei Eds, daqui uma semana vou ver. O cara colocou uns centavos abaixo do teu lá, ele viu lá o que ele consegue para ganhar, ele ganha e, só como você não olha todo dia, está perdendo venda. Então, assim, eu diria que não é ter um milhão de SKUs, e sim ter poucos onde você consegue colocar uma energia em cada um deles. se você não colocar energia no canal, vou não colocar energia na análise diária, não vai performar da forma que poderia performar. Então, olha para essa energia nos anúncios. Eu vou pegar um gancho de uma fala que você fez agora, que eu acho que é legal. Você citou, né? Hoje não sou mais eu que compro, né? Que eu acho que é mais uma evolução do Gilmar lá no começo, sozinho, sem braço e virando. Eu acho assim, em que momento que o Gilmar deixa de ser um empreendedor, um cara que, puta, tenho a vontade de fazer, estou fazendo e tal e passa a ser um gestor, né? Porque hoje você é um gestor de negócios, você tem os seus negócios, você faz a gestão, tanto que a gente consegue estar aqui, né? Se a gente ainda fosse o cara fazendo o pacote, a gente não estaria aqui. Mas em que momento que o Gilmar se liga que isso é uma virada de chave? Como é que isso acontece dentro do teu negócio? No momento que você consegue confiar nas pessoas. Você precisa construir aquele empacotador lá de ele virou analista, que aí vira gerente, que você consegue olhar para as pessoas que têm o mesmo olhar teu. Olhar para as pessoas que têm habilidades semelhantes às que fez com que você crescesse. Ah, foram essas habilidades. Esse cara tem essa habilidade aqui de olhar estrategicamente para as coisas e aí você consegue ir delegando e... E só que o delegar é igual... eu vi uma frase do Ricardo Nunes da Ricardo Leto um dia desse que falou assim delegar é assim, você está na praia sentada com a babá ali, né? E aí eu vou replicar o que ele falou que é muito legal. Aí teu filho está entrando na praia, está entrando... Quando você vê está se afogando e a babá está lá parada. Tipo, você vai deixar se afogar porque você delegou para ela ou você vai lá acudir? Você vai lá acudir. Então assim, você delega mas não tira o olho. Legal. Então assim, o delegar é... Delegar e checar. Eu aprendi muito no Exército isso, né? Você dá a missão e checa. Dá a missão e checa. Não é só dá a missão e tem ela como pronta. Então você tem que estar sempre checando. Então você vira um checador. Um checador. Dá os recursos para que seja bem feito, saia bem feito e sempre checando, sempre checando. Então hoje muita coisa eu só checo. E aí, como é que está o negócio lá? E como é que está? Tipo, a gente tem logística, né? Tipo, eu entrego no Brasil inteiro caminhão mesmo grande e entrega estresse no Brasil inteiro. E aí é a maior bronca, velho. Imagina se a gente tem seis caminhões entregando estresse em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. E aí, cara, caminhão na rua é bronca, né? Então assim, eu só checo. Tem um responsável lá por todos esses fretes, emissão de nota, tudo, e eu só checo. E aí, como é que está? Ah, não, ok. Tantos caminhões na rua, assim, assim, assado. Pronto. Legal. Legal. E isso faz total diferença para que você possa ter a cabeça fora do balde, né? Hoje, até aproveitando o trânsito, eu entrei numa reunião e a galera falando um monte de coisa, aí você vem, como eu não estou no problema, que é o que você falou, o fato de não estar no problema às vezes te dá uma visão diferente, que você fala assim, pô, mas vocês já fizeram isso? É. Aí o cara fala, pô, na verdade, não fiz, porque ele está dentro do problema, ele está com a cabeça dentro do balde. Não está enxergando. E ele não está conseguindo enxergar isso. Vamos lá agora, Gil. Eu queria falar um pouco de 2025, né? A gente está, acho que a gente está passando por um ano duro, né? Fazer, acho que desde a pandemia na importação não se sofria tanto com o valor de frete, tomada de capital, e você é um grande importador, então acaba sofrendo também, além de ter a fabricação. Mas o que você vê para 2025 do nosso mercado? Quando a gente olha para o e-commerce, para o marketplace, tem algo que você acha que vai ser a grande virada de chave e as pessoas ainda não se ligaram? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que não tem nenhuma surpresa. Ah, legal. Agora, o ano que vem, o e-commerce... Não. Eu acho que a gente vai continuar nessa onda que a gente está surfando. O frete cada vez mais rápido, mais pessoas comprando, mais pessoas tendo experiências positivas, o e-commerce crescendo, como vem crescendo desde que a gente está aí vendendo, então cada ano ele vem ganhando escala. mas eu não vejo nem nada tão disruptivo nesse momento que vai acontecer, tipo, ah... Não tem o que acontecer de tão disruptivo. É seguir o fluxo agora. A gente já chegou numa parte de maturidade. Ah, a Amazon vai aumentar a fulfillment? Desculpa, a Mercadil vai aumentar a fulfillment? A entrega vai ficar mais rápida? É, mas é por esse lado. Ah, o e-commerce vai expandir mais para o Nordeste? Sim, mas tudo isso a gente já... Já é uma onda que está acontecendo aos poucos. Nada vira uma chave agora, ah, chegou a Temo aqui, não muda muito. Não muda muito. No máximo, a gente vai botar para vender lá também. É isso. Então, assim, não tem uma grande expectativa de mudança, mas sim de crescimento. Legal. Nesse fluxo mesmo. Ah, uma coisa que eu acho que vai ser disruptivo vai ser o turbo. O turbo. A entrega turbo, que tem em três horas ali. Essa entrega, eu acho que ela vai ser disruptiva. Eu acho que esse é o futuro. Eu tenho um amigo chinês que fala assim, em Shenzhen você recebe em três horas. Shenzhen tem 12 milhões de habitantes. Ou seja, e a pessoa compra em três horas e está recebendo. E pelo que a gente está analisando, não está subindo o preço do frete. A pessoa recebe em três horas e paga os mesmos 12 reais do flex para receber. Então, eu acho que isso aí é uma grande tendência. Boa. Legal. Então, se você não se adaptou a isso ainda, é importante. Até porque tira da zona de conforto, não é mais o dia inteiro, que já é difícil entregar no mesmo dia. Você mesmo tem transportadora também, no meio desse jogo. Já não é fácil. Você passa a ter que entregar em três horas. Mas eu acho que é no desconforto que alguns não vão fazer e quem fizer e se adaptar... E aí vem uma outra frase, né? Sempre que surge uma novidade, alguma coisa disruptiva, que mexe com todo o sistema, os vendedores protestam. Vêm para a internet, né? Vêm para a internet, vai lá na frente do Mercado Livre, lá protestar. Mas o que acontece? Quando vem essas coisas, tem os que brigam e perdem e os que se adaptam e ganham. E sempre, sempre. Não, não, não. Jamais o cara vai conseguir parar a operação para fazer um pedido para três horas. Você está falando da tua operação. A do Alexandre, não. A do Alexandre, os caras vão... O Alexandre vai botar o cara para fazer... Caiu o pedido e uma hora tem que estar pronto para o motoboy levar. Então, assim, o Alexandre se adaptou. Ele vai voar, você vai cair. E só que o cara tende a relutar e não querer mudar. Não, a gente só consegue preparar o pedido em três horas, não. Você vai ter que preparar em uma hora. É louco isso. Eu sempre falo porque como que você entra no iFood, você pede uma comida e em 40 minutos está chegando para você. Por que o e-commerce não é assim? Sim. Eu entrei na loja do Gilmar, pedi o fone, tem alguém lá que recebeu o pedido e pacota o fone, chama o motoboy e entregou. Por que não é assim? Estamos indo para esse caminho agora. Estamos indo para esse caminho. Certeza. Isso é sem volta. Essa é a minha visão sobre a logística futura. Legal. Ô Gil, antes, eu tenho mais duas que eu quero te fazer e aí a última é mais pessoal para a gente fechar, mas antes disso, falar um pouquinho sobre concorrência e sobre fazer o certo. Porque eu acho que você é um cara referência dentro do mercado por ser íntegro, fazer a coisa certa, andar nos caminhos corretos. normalmente quando a gente cresce em vários momentos a gente fica tentando encontrar jeitinhos, porque conforme você cresce o imposto cresce, as coisas crescem, a tomada de capital cresce. O que o Gil tem de conselho para essa galera? Porque a gente sabe que não julgando as pessoas, mas a gente sabe que tem muita gente que hoje não faz os negócios das formas corretas e toda hora estão perdendo negócio, a gente conhece vários, que pede e reconstrói, pede e reconstrói, pede e reconstrói e o cara não consegue ser constante. O que o Gil, que é um cara constante há tantos anos, com relação a fazer o certo, pode deixar de recado para a galera? Se você não pagar impostos, você não cresce. Você não cresce. Não tem como você crescer fazendo o jeitinho brasileiro ali de dar uma tapeada. Porque isso eu incorporei em 2013, o Flávio Augusto falando disso. senão não tem como você crescer se você não quiser pagar impostos. Se você estiver pagando os impostos certinho, você vai crescer. Caso contrário, a tua empresa não vai decolar. Não tem como porque você não consegue passar das barreiras. Aí tem gente com 20 simples nacional, tipo, fazendo, rodando, tudo errado, mas ele não consegue ter esse dinheiro certo para ele investir. Por exemplo, eu quero importar. Aí eu quero concentrar o dinheiro na importadora. Aí ele vai, concentra o dinheiro de um monte e a receita pega ele e dá problema. Então, assim, cada vez mais a receita, os dados são cruzados, o Pix, ele tem acesso a tudo. Então, assim, cada vez mais ele está fechando o cerco. Você está falando de importação, o cara também está fechando o cerco na importação, porque tem muita gente que faz errado também. Então, não tem. Eu entendo que cada vez mais com a tecnologia os errados vão sair fora. Sabe como que eu enxergo isso? como as réplicas do passado na internet. Não era viralizado de réplica na internet? Hoje você até consegue uma coisa, mas logo o cara cai. Logo o cara cai. Eu enxergo o futuro de quem não faz, quem não paga seu imposto, quem não faz as coisas corretas, dessa forma. Logo o cara cai também. Porque a receita cada vez mais, inclusive teve uma fiscalização essa semana. Foi no filme do Mercado Livre, não foi? Então, naquela última que teve em 2020 eu caí. Só que eu estava correto. Então, passou pela fiscalização e deu tudo certo. Então, crescer tem que fazer da forma certa, senão você vai bater na barreira de ter que ir para o lucro real e a conta não fechar. Eu só entendi isso quando eu consegui para o lucro real, porque antes eu comprava de simples, enfim, é tudo simples, nacional, rodando, e eu não conseguia escalar. Ah, você bate ali, você tem dois, três, quatro simples, bate um milhão por mês, mas não vai. Como é que vai? Como é que faz só vender cinco mil milhões por mês? Tem que ter uma empresa sólida no lucro real, senão não tem como crescer. E aí vem vários raciocínios, tipo assim, não, Gilmar, mas eu só quero ganhar dez mil por mês. Sempre tem. Eu só quero não sei o quê. Uma vez eu falei assim, não adianta ter um milhão de reais e não conseguir declarar esse milhão de reais para a receita. Como é que você vai continuar o teu negócio crescendo? E aí os caras colocando assim, mas tô nem aí para a receita se eu tiver um milhão de reais, eu tô nem aí para a receita. O cara falou de comentando, né? Que se lasque a receita e eu quero ter um milhão de reais. Tipo, é a mentalidade do povo. A mentalidade. Mas, lá quando eu comprava no eBay, eu comprava com nota? Não. No eBay você compra sem nota. Sim. É. E vendia sem nota, mas chegou um momento que eu entendi que, não, peraí, para se profissionalizar e crescer, você precisa fazer as coisas certas. É isso. E não era nem que não era certo ou era errado, ou certo ou errado naquela época, mas acho que tem muito o que você falou. O mundo está mudando, o marketplace está mudando, a gente tem agora a Shopee com o Fulfillment, então vai acabar já com uma galera que só nega, porque passa a ter que emitir nota 100%. Boa. A gente tem o Melly avançando cada vez mais, Amazon avançando. Então, assim, o cerco está fechando e sustentar 10, 15, 18. Esses dias para trás eu visitei uma empresa a convite de um amigo e ele tinha 21 CNPJs dentro daquela mesma empresa. Não é sustentável. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum, não é sustentável a gente ter tanto e não conseguir ir para o lucro real para a população. Mas é a única forma que ele consegue sobreviver, né? No modelo de negócio dele. No modelo de negócio dele. Porque ele vai ter que sair da zona de conforto. Eu acho que entender o modelo de negócio aonde você está inserido também é importante. Se tiver que mudar, mude. Por exemplo, eu estava no mercado de mochilas. Não tem como você ir para o lucro real no mercado de mochilas. Não dá. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas não dá. Só que aí o que eu fiz, parei de vender mochilas e fui comprar, importar, fazer outros produtos. Onde dá para você escalar e ir para o lucro real. Então, se tiver que mudar, quero crescer, quero... Se precisar mudar, tem que mudar. Boa. Gil, a gente está chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta, acho que até para motivar, porque muita gente que te acompanha, assim como acompanha a gente, acho que é motivado pelo onde você chegou, pelo tudo que você conquistou. O que torna o Gil imparável? O que te faz não parar? Você tem dois filhos, tem a esposa, casa, tem já empresas consolidadas, etc. E você está ligado no 220 e a cada cinco minutos tem um negócio novo surgindo. O que faz o Gil ser imparável? Cara, pergunta boa essa. O que faz o Gil ser imparável? Eu acho que isso daí é interno de cada um. Eu acho que a gente já nasce com essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Já me perguntaram, né, quando é que eu vou me aposentar? Eu falei, nunca. Nunca. Não vejo eu me aposentando. e eu acho que tem a ver com... Eu gosto muito de empreender. Eu não me vejo fazendo nada, nada que não seja empreender. Seja no negócio que for, eu vou estar empreendendo. E eu empreendo em várias áreas. Então, eu aprendi a empreender. E isso me trouxe uma liberdade que você não tem noção. Uma coisa é quando eu vendia no mercado livre ali, sobrevivia, que só sabia fazer aquilo, era uma coisa. Era um Gilmar que... Só que o Gilmar que hoje atua na logística, na tecnologia, em evento, em um monte de coisa diferente, eu entendi como é que faz para empreender ganhar dinheiro. Então, assim, eu só me vejo fazendo isso e eu gosto de fazer isso. Legal. Eu acho que esse gostar, eu acho que é isso que... Porque tem... Desculpa. Tem empreendedor que vive um terror. Vive uma pressão, uma falta de dinheiro, uma falta... O negócio não vai. E a vida dele é um inferno. Eu já passei por essa fase. A vida do cara é um inferno. E a minha vida não é um inferno sendo empreendedor. Então, eu acho que... Eu gosto, eu faço de forma calculada, sou muito focado. Eu acho que é isso que me move a continuar fazendo, sabe? Eu gostar do que eu faço. E essa questão do se aposentar, do ter dinheiro, né? Eu estava até falando um dia desse, se eu vender aqui minhas coisas, dá, sei lá, uns 25, 30 milhões. Quanto que daria para ganhar por mês aplicado? 300 mil? Dá para viver com 300 mil? Dá para viver, né? Então, eu falei assim, mas eu ficaria maluco com 30 milhões investido e sem fazer nada. Não, eu preciso estar fazendo. Eu acho que... Eu sou movido... A palavra certa. Eu sou movido a novos desafios. Por isso que eu não paro. Por isso que eu vou continuar empreendendo, vou continuar fazendo acontecer. porque se não tiver um desafio, um novo desafio ali, eu... É o que me move. É os próximos desafios, lógico. Mas empreender... E esse é um... Até um conselho que eu dou para empreendedores. Inclusive, você está aqui com a Luana, teu filho, né? Então, assim... Empreender, mas empreender e não deixar a família de lado. Perfeito. Hoje, meu sábado e domingo, eu tenho um monte de empresas para poder estar trabalhando. Mas eu não trabalho sábado e domingo. Sábado e domingo é dos meus meninos e da minha esposa. Então, a gente vai viajar, vai passear, fico com eles. Por quê, Gilmar? Porque eu escuto muito pessoas que já chegaram lá. Tipo, ah, o cara é bilionário, o cara é multimilionário, enfim. E aí, eu escutava muito a Bíblia Diniz, que já se foi. Muito Silvio Santos, muito o próprio Pequ Batista, já vi algumas coisas dele. Um cara que chegou no topo, mas, enfim, já tem uma idade avançada. Já estudei muitos livros, muitos cases de sucesso, de empreendedor de sucesso. E muitos deles falam que se você pudesse ter feito alguma coisa diferente, o que você faria? Teria ficado mais tempo com a família. Absorvendo isso, entendendo que uma pessoa mais velha do que eu, pensa, por que eu vou errar, cara? Perfeito. Por que eu vou errar? Então, hoje, para mim, família anda junto com o negócio. Não tem como você parar e deixar. Não, vou dedicar um mês só aos negócios. Não. Ou a família entra pelo menos oito dias inteiros dentro desse mês para eu ficar com a família ou não faço o negócio. É uma filosofia que eu tenho. Família e negócio. Boa. Gil, e para a galera, acho difícil alguém não conhecer, Gilmar Teobaldi, só se ele não vender no Mercado Livre, não for um cara que já pesquisou alguma vez alguma coisa de Mercado Livre. Mas onde é que a galera te encontra? Onde é que a galera encontra os seus negócios? Você citou o seu atacado? Como é que a galera pode encontrar tudo isso? Legal. Se você entrar, digitar Gilmar Teobaldi no Instagram, no YouTube, lá você vai encontrar, lá na minha bio, lá tem os negócios, né? Academia de Commerce, dentro da Academia de Commerce, é uma hold, né? Aí dentro lá tem o Marketplace, inclusive fazer um jabá aqui do Marketplace. Você que é empresário que está nos assistindo aqui, você pode diminuir custos de suprimento para a sua empresa comprando o seu atacado B2B. Mas entrando Gilmar Teobaldi, entra no link da Bin, lá estão meus negócios ali embaixo, uma série de negócios. Boa, é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse videocast. Gil, agradecer o teu tempo, eu acho que ia agradecer todo o pessoal de S1 também, porque isso aqui não se faz sozinho e é super complexo gerar conteúdo, gerar conteúdo com qualidade e com constância. Então, compartilha com quem você acha que precisa assistir esse videocast ou ouvir, né? Para participar disso. Lembra de conhecer o GS1, afinal, o único jeito, a única forma de você ter o seu código de barra, o seu EAN, seja nacional ou internacional, válido e registrado, é através do GS1 Brasil. A gente se vê no próximo GS1 Talks e valeu!